Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo do canal do Gore. Hoje dia 9 de julho, são 9 horas e 30 minutos, hoje eu posso falar a hora porque eu não preciso mexer ali para coisar e tal, tudo coisado. 9 de julho, feriado em São Paulo, o telefone está tocando, mas eu não vou atender porque eu estou aqui somente esperando um rapaz para mim ou ajudá-lo, não estou aqui a trabalho, a trabalho na rádio, mas enfim, vamos para o vídeo do Gore. Olha, hoje 9 de julho, hoje é o dia 190 do ano, o dia policial, o dia 190, no calendário gregoriano, no negócio gregoriano, no ano bissexto é o ano 91, sempre tem um a mais, vocês sabem porquê, mas só nos bissextos, faltam 175 dias para acabar o ano, estamos em contagem regressiva para o ano novo, tem um monte de tempo para chegar no ano novo, mas nós estamos o que estamos no coisa e o telefone vai ficar tocando, mas tudo bem. Hoje é dia do sonhador, é dia do sonhador, vocês acreditam que eu procurei alguma coisa do dia do sonhador que eu não achei? Mas é dia do sonhador, eu não sei porquê, mas qualquer hora nem fala porquê, é dia do protético, é protético, alguém é protético? Parabéns por você que é protético, tá? Parabéns protético. Também dia internacional do desarmamento, mas todo dia, todo um monte de dia de desarmamento, está certo, mas não é, não sei. E hoje também é considerado assim o início da revolução constitucionalista de 1932. Teve uns catiripapos antes, mas num dia que nem hoje o bicho pegou grandão. Aí tem um texto aqui, eu vou ler para vocês, é meio coisado, mas para dar informação no vídeo, né, nós temos que coisar com os negócios. Mas antes eu quero agradecer a vocês de ver os nossos vídeos, né, os 20 pessoas que sempre vê, quero também agradecer pelos likes que vocês deixam, não é todo mundo que deixa, mas os que deixam like, obrigado. Esse obrigado é só para quem deixa like, tá? Quem não deixa like não tem esse obrigado, porque, tipo assim, o vídeo tem 30 visualizações e 5 likes, então esses 5 que dá like, obrigado para vocês, tá bom? E para essa grande massa que comenta nos nossos vídeos, que o nosso canal está coisando, obrigado, viu? O nosso canal não sobe os inscritos, mas pelo menos as visualizações são as mesmas de sempre, tá beleza? Tá chique no último, 20 pessoas. E também os outros negócios aí que vocês fazem, muito obrigado, e nós ver também os vídeos dos outros. Deixa eu ver, o vídeo de quem que eu vi? Para fazer algum comentário, eu não lembro. Eu vi um vídeo, mas eu não lembro de quem foi o vídeo que eu vi. Bom, eu vi um vídeo do pequeno instrutor, numa mensagem, e um vídeo de mensagem também do Afiliadex. Ah, é até no fim do vídeo eu lembro, tá? Então, ó, a Revolução Constitucionalista de 1932, também é conhecida como Revolução de 1932. Eles puseram um apelido nela. Não é Revolução Constitucionalista de 1932, é Revolução de 32, tá? Ou Guerra Paulista, tem dois apelidos ela. Revolução de 32 e Guerra Paulista. Qual que vocês preferem? Eu prefiro Revolução de 32 porque o nome guerra fica meio coisado. Mas foi uma mini guerrinha, é. Foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 32, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O Getúlio entrou lá com o negócio e falou, ó, vocês não precisam mais trabalhar, não tem mais câmara de coisa, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Ele falou, só eu que mando nessa bagaça e já era. O levante começou de fato em 9 de julho de 1932, por isso hoje é feriado, pelo menos no estado de São Paulo, para comemorar esse catiripapo aí. E foi precipitado após a morte de quatro jovens por tropas getulistas em 23 de maio. Por isso que eu disse para vocês que teve uns catiripapo antes. Em 23 de maio mataram aí esses caras e durante um protesto lá contra o governo federal. Após a morte desses jovens foi organizado um movimento contra um clandestino, denominado MMDC, que é o nome desses caras que foi para o Beleléu, né? Cadê o nome? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Todo mundo está careca de saber essa história, mas como eu estou falando no vídeo e falando da Revolução de 32, eu tenho que ler isso daqui para vocês, tá bom? Que começou a conspirar contra o governo provisório de Vargas, articulando junto com outros movimentos políticos, uma revolta substancial. O negócio, o Getúlio falou, vai dar nada, segura a peteca. Aí quando foi ver o negócio estava virando, estava ficando carniça, e ele falou, não, vou ter que dar um jeito. Houve também uma quinta vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, que também foi baleado no mesmo dia, só que ele demorou para morrer. Ele morreu bem depois do coisa, alguns meses depois desses acontecimentos. Atualmente, hoje, nós, 2019, se você está vendo esse vídeo em 2073, né? Já está no futuro. Então, se você está vendo esse vídeo meio coisado, que a imagem em 2073, acho que está no 27K. Hoje, esse ano, em 2019, estamos no 4K. Nesse ano que você está vendo aí, deve estar nos 32K, um negócio assim da imagem, da qualidade, tá? Eu estou gravando em um celular. Nesse momento que você está vendo esse vídeo em 2079, você deve estar gravando, sei lá, com a mão. Eu olho para a mão assim, gravo aí, coisa, tá? Marca o início da Revolução de 32, é a data cívica mais importante do Estado de São Paulo. Tá vendo? É a data cívica mais importante do Estado de São Paulo, feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução Constitucionalista como sendo o maior movimento cívico de sua história. A lei 12.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragá e Adrausio Camargo, heróis paulistas da Revolução Constitucionalista. Não precisa, fala a Guerra Paulista, de 1932, no livro dos Heróis da Pátria, tá bom? Sendo os últimos dois dias, a rendição paulista falou, não, já era, não precisa mais brigar, tá beleza. Mas, mesmo assim, eles conseguiu ainda uns negócios. Com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas de notas oficiais dizem que fez até uns 2.200 pessoas que foram pro Beleléu. Eles falam 900 e pouco, mas eu acho que é. Eu também acho que teve mais, que sempre eles mentem nesses números, tá? Sendo que numerosas cidades do interior de São Paulo sofrendo danos devido aos combates. Teve uma cidade aí que foi coisada. Guerra, né? Guerra é guerra, não tem jeito. Até guerra de travesseiro dá problema. Imagina uma guerra que nem essa daí. Foram obtidas posteriormente, por exemplo, com a nomeação do Interventor Civil Paulista, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. Vargas fechou o Congresso Nacional, caçou a duração, porque ele deu os negócios que os caras queriam, mas depois ele tirou, tá? Cadê aqui? No entanto, essa Constituição que ele fez aí teve curta duração, pois em 1937 Vargas fechou o Congresso, caçou a Constituição vigente e outorgou a nova Constituição justificando tais medidas com suposto extremismo de movimento político. Os caras acham que ficou meio, não, é nós agora, não é o que vai mandar, o Vargas é zebrão, não sei o quê. Aí o Vargas falou, não, 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 para, volta tudo do jeito que era, vocês estão na minha mão agora. Assim, a partir de então, foi estabelecido o regime ditatorial conhecido como Estado Novo, aí com o Getúlio Vargas, né? Coisou o negócio da ditadura, que matava as pessoas, você não podia sair na rua de noite, você dormisse no banco da praça, você morria, e essas coisas aí. Hoje não, o nego faz o que quer e não dá nada. Mas tudo bem. O Estado Novo, que durou até 1945 o ano, que Vargas foi deposto por um grupo militar composto por generais e antigos aliados. O que ele fez com os outros lá atrás, depois fizeram com ele. Ele sentou na graxa. É um resumo com o Vargas, coisou. Então, esses, é um resumico do negócio da Constituição. Você prefere? Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 1932, ou Guerra Paulista? Eu prefiro, ou do meio, Constituição, como é que é? Revolução de 1932. Porque ele fica mais bonitinho, mais coisado. Guerra já é meio coisado e o outro é muito grande. É um trava-língua. Hoje também é aniversário do sérvio naturalizado americano Nikola Tesla. Ele é um dos grandes caras que tudo que tem hoje de tecnologia, de coisa, teve que passar por ele. Teve uns par de caras aí que influenciou, criou alguma coisa que sem aquilo não dá pra fazer. Tanto é que tem uns carros autônomos aí que tem o nome de Tesla, né? Por causa desse cara aí. Ele nasceu em 1856 e foi para o Beleléu em 1943. Também seria aniversário do médico e cientista Carlos Chagas. Vocês sabem quem é o Carlos Chagas, né? Eu não preciso falar, né? Então tá bom. Em 1879 e ele foi para o Beleléu em 1934. Ai, mudou só o número ali. A cantora Courtney Love faz aniversário hoje, o músico Jackie White e os atores Mitchell Musso e Tom Hanks. Ai, Tom Hanks, meu querido. Então, acontecimentos marcantes. Num dia como hoje morreu o poeta e compositor Vinícius de Moraes em... Ele nasceu em 1913 e foi para o Beleléu em 1980. Independência da Argentina em 1816. A Argentina ficou liberada. Onde que é que a Argentina era coisada? Não, não interessa, vai. O Ministério da Saúde proíbe a prescrição da talidomida. É, é... Foi para prescriver a talidomida? Talidom... Talidomida. Os remédios... Por que que os remédios tem esses nomes? Então, carniça. A substância ingerida por gestantes era responsável pela má formação de fetos. E essa proibição aí foi em 1994. Se os caras sabiam que dava... Ó, você tá com o neném? O que você tá sentindo? Ah, então você tomou uma talidomida e já era. Aí o neném nascia coisado, os caras, né? Mas tinha que punir esses caras aí que faziam isso. E hoje é dia de Santa Verônica de Uliane e Santa Madre Paulina. Hoje é dia 9 de julho de 2019. O dia 190 do ano. O fim do ano está chegando. Estamos nos aproximando do apocalipse do ano. O apocalipse, sim, que o ano vai acabar e que vai começar outro e que vai coisar. Então, não saiam no canal. Tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, né? E depois, né, conversa. Amanhã, dia 10, a gente volta com mais um... Cid News. É, antes era Cid News. O Cid queria participar hoje, mas ele não entrou na borsa na hora que eu vim pra cá. Falei, Cid, liguei pra ele. Vê, Cid. Falou, ó, olá, agora. Aqui é o Cid, cachorro louco. Aí eu falei, não, Cid, é eu que estou falando aqui. Por que você não entrou na borsa? Falei, eu esqueci. Ele dormiu até mais tarde, mas tudo bem. É nóis. Ah, lembrei de quem que eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo da Maria Auxiliadora. Ela estava pegando lenha. É, eu lembrei, falei lá no comentário com ela que eu também, quando eu morava no Mato Grosso, tinha que pegar lenha. Tinha vez que nós pegávamos lenha todo dia e tinha vez que nós pegávamos lenha bastante, pra bastante dia. Um dia certo era a quinta-feira antes da sexta-feira santa, que sexta-feira santa não pode fazer nada, né? Aí você pega e já fica sossegado no dia inteiro. Então, até amanhã. Vocês viram o vídeo até agora? Muito obrigado. Deixe o seu like antes de sair, ok? Se não for comentar, não comenta. Mas deixe o seu like, beleza? Fui!